Fala torcedor gremista, tudo tranquilo? Bem-vindo ao canal Imortal Tricolor, seu canal de notícias do Grêmio. Aqui postamos sobre tudo, especulações, informações, tudo sobre o nosso Tricolor. Hoje temos aí um grande jogo na arena, quartas de finais contra o Bahia. O primeiro jogo foi 1x1. Hoje é um jogo muito importante, mesmo com o perigo aí do ciclone em Porto Alegre. A gente vai ter que fazer um ciclone na arena, gurizada. Vamos lotar a arena para garantir os três pontos, é isso que importa. Três pontos nada, né? Classificação para a semifinal. A princípio o Grêmio vai com força máxima, né? Suárez pelo menos está treinando, vai jogar a princípio. E é isso, gurizada. Vamos torcer. O Grêmio vai fazer um jogo sem... Sem sustos. E que consiga aí garantir a vitória para a gente ir para a próxima fase aí, talvez. Pegar o Atlético Paranaense, que seja um pouco menos difícil aí que o Flamengo, né? Para mim, o Atlético Paranaense, ele é melhor, gente. Ele eliminou eles em outras ocasiões da Copa do Brasil aí. Então, podemos estar fazendo isso de novo. Beleza, gurizada? Tamo junto e até a próxima.